Parti, talvez para nunca mais voltar Com um rosto que já nem parece o meu Sofri a dor mais louca por amar alguém A quem o meu peito todo deu Sofri a dor mais louca por amar alguém A quem o meu peito todo deu Perdido e sem destino fui em todas as ruas Em busca de um recanto mais escondido Neguei poder sentir saudades tuas Para não morrer de vez o meu sentido Neguei poder sentir saudades tuas Para não morrer de vez o meu sentido Não morrer de vez o meu sentido Mas ai de mim não se ama impunemente O peito chora mais do que a vazão No meu cantar já sou tristemente dor Dor de ver morrer um coração No meu cantar já sou tristemente Dor de ver morrer um coração